Boa tarde, amores. Tudo bem com vocês? Acabou aqui também, tá tudo bem. Vamos começar mais um dia de aula? Então, vamos lá. Eu vou, eu vou fazer uma rodinha Boa tarde, coleguinhas como vai? Boa tarde, coleguinhas, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Boa tarde, coleguinha, como vai? Legal! Com uma alegria, começo a nova tarde Uma nova tarde Com uma alegria Hoje é... Que dia é hoje? Que dia? Terça-feira Hoje é terça-feira Vocês vão ver Que dia lindo! Nós vamos ter... Olhe para fora E me diz agora O tempo está... Como que está o tempo? Olha lá! Sol! Ai, está calor hoje, né? E agora a gente vai falar com quem? Hum... Com o Papai do Céu Muito bem! Mãozinha assim Feche os olhinhos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém! Papai do Céu Proteja eu A minha família As professoras As famílias das professoras Que eu, Papai do Céu Continue sendo essa criança querida E obediente Que o Senhor mande esse bichinho Logo embora Para eu poder voltar para a minha escola Ficar com a minha professora Com meus colegas Amém! Muito bem! Vamos cantar uma musiquinha? Hum... Que musiquinha? Fui morar numa casinha Infestada De cupim, pim, pim Saiu de lá, lá, lá Uma larga-te, xa, xa Olhou para mim Olhou para mim E fez assim Pfff, pfff Fui morar numa casinha Infestada De florzinha Saiu de lá, lá, lá Uma princesinha Olhou para mim Olhou para mim E fez assim Muito bem! E agora? Sabia que hoje nós temos uma atividade muito legal E bem diferente A prof vai passar um vídeo De umas atividades, tá? E aí a prof quer que vocês Escolham uma atividade só E façam com a mamãe Se quiserem fazer todas Pode fazer também, tá bom? Assistam o vídeo aí E depois mandem um vídeo para a prof Fazendo uma das atividades Ou todas Vocês que sabem, tá bom? Eu quero ver, hein? Aí Fizeram alguma das atividades? Hum Eu quero ver esses vídeos, hein? Muito legal, né? Muito legal Aquilo lá A gente trabalha Coordenação motora Coisa que a gente faria Na nossa sala Mas Por causa desse bichinho feio A gente não está podendo fazer Mas quando voltar A prof vai fazer com vocês, tá? Hoje Quem vai contar a nossa história É a profrançóis Lá do Infantil 4 Hum Que história será que é? Eu só vou contar o nome, tá? As galinhas coloridas Hum Que será essa história, hein? Presta atenção, hein? Ai, ai, ai E amanhã a prof volta, tá bom? Fiquem com Deus Até amanhã, meus amores A história de hoje As galinhas coloridas Fui até o meu galinheiro Conhecer minhas galinhas Tinha de todas as cores Porém, gostei das pintadinhas A galinha rosa Tem uma cor diferente Canta, canta bem alto E encanta toda gente A galinha amarela Gosta muito de brincar Com seus filhotinhos Sai sempre pra passear A galinha vermelha Nunca vi coisa igual Bota ovos vermelhinhos Lá no fundo do quintal A galinha violeta Não estava no galinheiro Estava, é dormindo Na sombra de um pinheiro A galinha laranja Foi passear com uma amiga Mas mal saíram da granja Arrumaram uma briga A galinha branca É charmosa Fica toda Ciscando o chão É também vaidosa Por ser da cor do algodão A galinha cinza Passeava com seu filho Cutucando a terra A galinha marrom É bem estranha Não dá bola pro azar Quando acha algo gostoso Começa logo a dançar A galinha verde Aonde foi parar? Estava aqui pertinho Deve estar bem quietinha Chocando o seu ovinho A galinha azul É muito engraçada Quando vê as amigas Conta logo uma piada Gostaram da história? É a historinha de hoje Gostaram da história